Oi gente, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo e esse é o Literalizando, o canal sobre literatura com os vídeos mais aprofundados do YouTube Brasil. E esse é um vídeo feito com muito carinho, com muita dedicação pra você, que está estudando pela primeira vez os Lusíadas, pra você que precisa de um guia geral pra enfrentar essa missão épica de fazer a leitura da obra de Camões. Muito carinho por você e por esse texto que é a obra de uma vida inteira e uma vida extraordinária que foi a vida do Camões. Então, vamos lá, porque eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre os Lusíadas. A primeira coisa, primeiríssima que você precisa saber é entender que os Lusíadas é uma obra que está organizada em um raciocínio lógico, dividido em cinco etapas, cinco partes. Mas do ponto de vista estrutural, ele está organizado em dez cantos. As partes lógicas são as etapas desse raciocínio que possuem objetivos específicos dentro do objetivo geral, que é o poema, fazer a celebração da identidade nacional portuguesa. São essas etapas, a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo, pídine, pra te ajudar a memorizar. A proposição é a etapa de apresentação do tema, que na epopeia é o herói e os feitos a ele atribuídos. A invocação na tradição clássica que Camões resgata é o apelo à musa ou às musas. As musas eram as divindárias da mitologia clássica que inspiravam os artistas em seu trabalho. E aqui já fica um aviso importante sobre a presença dos deuses e deuses da mitologia clássica nessa epopeia e em qualquer outra que foi feita fora do contexto da Antiguidade. Quando Camões pede ajuda das musas, não é porque ele acredita nessas entidades. Camões era um português católico do período da Contra-Reforma. Ele jamais acreditaria na existência de deuses do Olimpo. Essa invocação das musas vai ser feita por imitação dos clássicos, que é um dos grandes fundamentos da era clássica da literatura, o período da produção da literatura que vai do século XVI até o final do século XVIII, e principalmente do classicismo, o movimento literário do Camões. Camões se refere às musas, à Baco, à Vênus e às outras divindades que a gente vai ver ao longo da obra, não porque ele acredita nelas, mas porque o referencial artístico que ele vai buscar faz essa invocação, então ele imita por uma convenção. A dedicatória, que é a terceira parte lógica, foi uma parte lógica que foi Camões que introduziu na epopeia. É o momento em que o poeta oferece o texto a uma pessoa que ele vai homenagear, e que nessa época era sempre uma figura importante, poderosa politicamente e financeiramente, que poderia ajudar o poeta com favores. E no caso de Os Luziras, essa pessoa é Dom Sebastião I, de Portugal. Só depois dessa introdução todinha, que a gente também chama de introito, é que começa a narração propriamente dita. Então, é aí que você vai contar a história dos feitos desse herói que foi escolhido. E quando termina a narração, Camões também inaugura uma estrutura, o epílogo, em que ele vai avaliar os eventos que ele contou e que ele vai fazer as considerações sobre o seu povo e sobre o país. Os cantos são estruturas que equivalem aos capítulos de uma narrativa em prosa. O nome canto vai vir da tradição das epopeias clássicas, porque essas epopeias eram feitas na Grécia Antiga e em Roma, originalmente para serem cantadas. Então, o texto completa como se fosse um álbum musical mesmo, composto por várias canções. E Os Luziras não foi feito para ser cantado, ele foi feito para ser declamado, falado em voz alta, mas o nome canto ficou por causa da tradição e vai ser muito usado nessa época e em outros para se falar sobre poesia. Cantar é também fazer poesia. Visto isso, bora para o resumão. Vem comigo. Canto primeiro, tá? Nesse primeiro capítulo a gente tem as quatro primeiras etapas lógicas. Bem rápido, né? Camões vai fazer a proposição, a invocação, a dedicatória e começa a narração. Na proposição, que são as três primeiras estrofas, ele diz que vai cantar a navegação do Vasco da Gama, que ocupa o plano principal da narrativa, a memória dos grandes reis portugueses que expandiram Portugal e o catolicismo e a memória das grandes personalidades, principalmente dos grandes heróis portugueses, aqueles cujas obras valiosas fizeram com que eles se libertassem da lei da morte, como Camões diz. Na invocação, ele inventa as tágides. As tágides não existiam na mitologia clássica. Camões inventou esses personagens para destacar essa identidade portuguesa ainda mais, para celebrar ainda mais. Então, ele inventa essas ninfas que dão a alma para o rio Tejo. Na dedicatória, ele vai fazer o oferecimento do texto para Dom Sebastião e ainda agora ele já vai começar o texto em média res. Aí você pergunta, que danada é isso, né? Em média res. Em média res é uma expressão em latim que quer dizer no meio da coisa. A narração começa em média res porque os portugueses já passaram do Cabo das Tormentas, já estão na costa leste da África, o norte de Moçambique, e a viagem tá realmente ali no meio. Só que a gente só vai saber da primeira metade, depois por um flashback, por uma recordação de um personagem. Então, terminou a dedicatória e o narrador épico vai dizer que tá lá a embarcação, estão lá as embarcações cortando o oceano, mas ele vai fazer um para, 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 para e ele transporta a gente para o segundo plano da narrativa, que é o plano dos deuses olímpicos. Seguindo a tradição das epopeias gregas e romanas, esses deuses clássicos vão participar dessa narrativa tramando e agindo contra os portugueses ou a favor deles. Aqui, em Os Lusíadas, essa trama começa num concílio, numa grande reunião no Olimpo, na qual estão presentes todos, mas que vão se destacar ali quatro deuses. Baco, que é o grande antagonista de Os Lusíadas, é ele quem quer impedir a todo custo a chegada dos portugueses à Índia. Vênus, que é a grande apoiadora dos portugueses, que os admira muito e que vai proteger os navegantes nessa viagem toda. Marte, o deus da guerra, que simpatiza com os portugueses e opina que eles devem, sim, conseguir ali esse intento, essa viagem. E Júpiter, que é o grande rei dos deuses, chamado frequentemente no poema de pai de todos, que confirma que, sim, eles vão cumprir essa missão. Uma adena interessante aqui na mitologia clássica, Vênus e Marte, eles têm uma grande história de amor e Cupido é o filho desse relacionamento. Um amor, gente, adúltero, porque Vênus era casada com um vulcano, o Hefeste da mitologia grega, mas isso aí é a história para um outro vídeo. O que interessa aqui é destacar que Marte faz questão de ali aparecer no concílio para dar apoio à causa da sua amada Vênus. Bom, depois que Júpiter, o equivalente romano desejo, diz que é sim para os portugueses chegarem à Índia, a ação volta para o plano principal e a gente vai acompanhar a chegada deles a ilha de Moçambique, onde eles vão interagir primeiramente com alguns habitantes locais que vão dando ali informações de onde é que eles estão e das ilhas que são próximas. E aí Vasco da Gama vai dizer, os portugueses somos do ocidente, imos buscando as terras do oriente. E aí ele questiona, quem sois, que terra é esta que habitais? Ou se tendes da Índia alguns sinais. Então, vocês sabem onde é que fica a Índia, tem algum sinal da Índia? E um dos nativos vai responder, esta ilha pequena que habitamos é em toda esta terra a certa escala, ou seja, uma escala certa, todo mundo tem que parar lá, de todos os que as ondas navegamos, de Quíloa, de Mombasa e de Sofala. Todo mundo que vem de barco desses lugares tem que parar nessa ilha. E por ser necessária, procuramos, como próprios da terra, de habitá-la. E por quê? Para que tudo, enfim, vos notifique, para que tudo se informe a vocês, chama-se a pequena ilha Moçambique. Então, ele vai dizer que essa é a ilha de Moçambique que pertence ao território continental de Moçambique. Nessa chegada a Moçambique, começam os primeiros conflitos que a gente vai acompanhar, os primeiros tramões que vão ser feitos por baco. Ele desce a terra, disfarçado como um conselheiro do rei da ilha de Moçambique, e vai incentivar a luta contra os portugueses e a sabotagem da navegação. E aí a gente vai ter a primeira luta da narrativa. Os mouros vão enfrentar os portugueses por causa da manipulação de baco. E a resposta militar portuguesa vai ser bem violenta. Vasco da Gama vai enviar três batéis muito bem armados para a ilha. Batéis são aqueles barcos menores a remo, tipo os barcos salvavidas do Titanic. Então, baixa esses três batéis com soldados portugueses armados com armas de fogo para derrotar os guerreiros mouros e destruir o povoado. E aqui eu preciso explicar essa palavra Mouro, que eu vou repetir várias vezes porque ela é usada no livro, tá? Ela era usada nessa época para falar dos muçulmanos e também para designar pessoas pretas. Em Otelo Mouro de Veneza, o título da peça do Shakespeare, a palavra chama atenção principalmente para a cor da pele do personagem, que é o único personagem preto ali na cidade de Veneza. Como a luta não deu certo, o cheque da ilha de Moçambique, o chefe, decide seguir com o plano de sabotar a viagem dos portugueses. Então, ele sinaliza paz, envia um piloto para enganar os navegadores, indicando que ó, vocês vão ter um porto amigo aqui na ilha de Quílua, que é a ilha de Quílua que ziu ane hoje. Só que essa ilha vai ser possuída de malina, maligna gente, maldosa gente, que segue o torpe Mohamed, Mohamed, né? Malmé. Gente, torpe é vio e moral, porque, né, gente, esse livro tem um racismo religioso bem intenso, né? Tem todo um espírito de cruzada religiosa nesse livro, desde a proposição e todo um discurso de fundamentalismo religioso que faz com que tudo que não seja católico seja vicioso e mereça ser extinto. E antes que você tenha dúvida de por que então Camões usa os deuses do Olimpo, eu já te respondo que é porque eles não representam um culto real, uma religião, né? São apenas esse recurso de fabulação literária, como eu que avisei lá antes a respeito das musas, tá? Bom, voltando para a sabotagem. O piloto tenta conduzir as embarcações para essa outra ilha, porque lá vai ter muito mais muçulmanos, eles vão estar melhor armados, mas aí a gente vai ter outra intervenção olímpica. Vênus vai interferir nos ventos, desviando os navios e afastando do caminho que é o caminho para Quíloa. Navio grande vai ser usada a palavra nau o tempo todo nesse livro, tá? Então os portugueses se afastam da rota de Quíloa e tomam rumo para a ilha de Mombasa, que hoje pertence ao Quênia, e novamente vai vir Baco se meter no rolê, se disfarçando de um mortal para influenciar o rio de Mombasa, só que dessa vez ele não aconselha atacar logo de cara não, mas fingir a hospitalidade e atacar os portugueses desprevenidos. E é nesse cliffhanger, nessa suspensão do desfecho, em um momento de tensão que o canto vai terminar. A gente não sabe como a situação vai se desenrolar, se os portugueses vão enfrentar uma nova batalha ou não e como é que eles vão se sair. A resolução fica adiada para o próximo canto, o canto segundo. E ele vai começar com o mensageiro do rei de Mombasa, encontrando Vasco da Gama e prometendo um porto amigo. Então Vasco da Gama vai enviar dois tripulantes para averiguar se o lugar é realmente seguro, observar se tem algum sinal suspeito. E Baco então vai aumentar o nível do engodo, ele vai dar uma diatom mesmo, se disfarçando de um escultor cristão que finge rezar para uma imagem do Espírito Santo em um altar. Os dois portugueses então ficam jurando que aquela é uma terra de cristãos e portanto que é seguro, beleza, dá para a gente descer aqui, eles voltam contando isso para o capitão. Mas Vênus está lá observando tudo e vendo a cilada grande e tão secreta voa do céu ao mar como uma seta, como uma flecha. Convoca as alvas filhas de Nereu, as Nereidas que são as linfas das ondas do mar, com toda mais cerule a companhia, cerule a companhia é a companhia dos ventos, no caso os ventos que estão ligados a essas ondas. Preste atenção nisso porque essa imagem de ondas, ventos, água, ar, fenimino, masculino vai se repetir bastante no plano das divindades. Vênus consegue ter esse comando sobre as Nereidas porque no salgado o mar nasceu, então das águas o poder lhe obedecia, ou seja, o poder das águas obedece Vênus e propondo-lhe a causa, aqui desceu, propondo para os ventos e as ondas a causa dos portugueses que fez com que ela descesse ali do Olimpo, com todo juntamente se partia Pera para estorvar que a armada não chegasse aonde Pera sempre se acabasse. Então com todos as Nereidas e os ventos ela parte para atrapalhar a armada e fazer com que ela não chegasse a um lugar para onde sempre ela se acabaria. resolvido esse rolê, Vênus volta para o Olimpo e vai ter placa com o Júpiter porque o conselho decidiu, o Júpiter deu a ordem, o Baco fica nessa porrinhação, ela vai lá reclamar, que palhaçada é essa aí, e o Júpiter vai dizer, não, fica calmo, vai dar tudo certo, eu prometi, confia. E para provar isso, o próprio Júpiter vai dar uma ordem para Mercúrio descer e até Vasco da Gama aparecer em sessões avisando que não é para ele se aproximar de Bombassa, que é para ele ir para Melinde, que lá ele vai ter um porto amigo real. Vasco da Gama acorda e é isso, ele decide que não vai se aproximar da costa ali de Bombassa e desvisa os navios para Melinde, onde ele vai ser muito bem recebido por um rei amigo. E aí esse canto termina muito diferente do anterior, ele não termina em cliffhanger porque a ação terminou ali, ela está toda concluída. Isso tem um motivo, que é o seguinte, esse próximo canto, que é o canto terceiro e os outros dois, o quarto e o cinco, são cantos de flashback, de recordação. O rei de Melinde vai ser bem curioso sobre quem vocês são, de onde é que vocês vieram, estão fazendo o que por aqui. E a gente vai ter uma narrativa encaixada na narrativa principal, que é a narrativa que o Vasco da Gama vai fazer para o rei de Melinde de toda a história de Portugal, basicamente. Ele primeiro vai invocar Calíope, a gente tem outro momento de invocação dentro da narração, só que agora a invocação é da deusa grega mesmo, da poesia épica, feita pelo Vasco da Gama. Não é a única vez em que vai ter invocação aí feita por um personagem. E depois de invocar Calíope ele começa, e gente, o homem vai falar tudo para dizer quem é Portugal na fila do pão. Vai ser uma minissérie gigantesca, tá? Porque ele vai falar da localização geográfica de Portugal, a história da fundação de Portugal e cada um dos reis. Nesse canto ele vai chegar até o reinado de Dom Fernando, tá? E no meio dessa história toda ele vai falar do episódio histórico da Inês de Castro. A gente sempre destaca principalmente esse trechinho. A Inês de Castro, aquela que foi, sem nunca ter sido, a Inês de Castro dos Amores do príncipe Pedro. A gente sempre destaca esse episódio por causa da importância dele. Ele primeiro consolida uma tradição das epopeias ocidentais e que vai ter influência nas próximas epopeias, que é a narração da morte por amor de uma personagem feminina. Esse tema, ele foi inaugurado pela primeira vez ali na Eneida. Na Eneida a gente vai acompanhar primeiro Enéas em Cartago, porque também começa ali em Média Res, e lá ele tem um relacionamento com a princesa Guido. Aí vai vir Vênus e vai dar a ordem que, ó, larga isso aí e vai fazer tua missão de fundar essa nova Troia. E aí quando ele vai embora, Guido entra em desespero e ela tira a própria vida. Camões, um excelente leitor de Virgília, aprendeu com essa passagem que dava pra inserir esse tema na epopeia. E aí ele vai falar da história da Inês de Castro e do príncipe Pedro. E funcionou tão bem que a partir daí se repete. Nas duas grandes epopeias da literatura colonial brasileira, Caramuru e Iraguaí, a gente vai ter em cada uma delas uma personagem feminina morrendo por amor, tá? Além da importância para as epopeias em si, esse episódio também vai ser importante porque volta a chamar a atenção pra o tema da história do amor do príncipe Pedro e do Dona Inês e vai servir de referência pra novas obras sobre esse personagem, obras de outros gêneros literários como o gênero dramático, tá? E é bem interessante destacar que Camões, gente, ele dá uma passada ali, põe no mostra pro rei Dom Afonso IV, o pai do príncipe Pedro que ordenou a morte de Dona Inês. Ele vai dizer que o rei já estava movido de piedade, que ele não queria mais mandar matar a Inês, mas que foi o povo, leia os nobres, que persuadiu ali o rei com razões falsas e ferozes. O resultado é o mesmo, todo mundo sabe, a morte de Dona Inês na Quinta das Lágrimas, lugar em que ela costumava chorar a saudade do príncipe Pedro e onde há até hoje a fonte dos amores de Inês, a nascente de água que diz o poema e a lenda que surge das lágrimas das ninfas do rio Mondego que lamentaram a morte de Inês. Monumento histórico e turístico de Portugal até hoje. O canto terceiro vai terminar com um cheio de um alerta, ele termina falando sobre Dom Fernando, sucessor de Dom Pedro, e olha só o que ele vai dizer sobre Dom Fernando. Do justo e duro Pedro nasce o brando, verde, veja da natureza o desconcerto, desconcerto é o equívoco da natureza. Remisso que demora a agir e sem cuidado algum Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto. Um aperto porque, vindo castelhano, devastando as terras sem defesa, esteve perto de destruir-se o reino totalmente. O rei de Castela começou a atacar as terras portuguesas e Dom Fernando, que é brando demais, demora a reagir na avaliação de Camões. E o resultado é que um fraco rei faz fraca forte. Gente, olha que a gente tem então um cliffhanger, porque essa é a última estrofa do canto e você fica naquela, mas e aí, o que é que aconteceu? Como é que Portugal se recuperou desses ataques? Mas ao mesmo tempo é um conselho para Dom Sebastião. Olha, Dom Sebastião, melhor você ser forte, porque um rei fraco acaba com a nação. Não, você tem que ser um rei belicoso. Depois desse alertazão, começa o canto quarto justamente com o como Portugal se recuperou desse reinado desastroso, que é a ascensão de Dom João, o mestre de Aviz. Eu já expliquei essa história num vídeo bem antigo daqui do canal, sobre a crônica do Fernão Lopes. Então, se quiser aprofundar, dá uma olhada no link que está na descrição do vídeo. E em resumo do resumo do resumo, Dom João de Aviz era um filho bastardo, Dom Pedro, um meio-irmão do Dom Fernando, que acaba virando rei depois da morte do Dom Fernando. Na verdade, depois de uma guerra de sucessão, uma coisa bem tipo assim, Casa do Dragão, Game of Thrones, mas sem os dragões e sem magia. E aí, o Vasco da Gama, ele está narrando ainda, continua falando dos próximos reis de Portugal até chegar justamente a Dom Sebastião, que vocês estão vendo aqui do lado. E aí, acabou a celebração da memória gloriosa dos reis, está na hora de falar da viagem, fazer o flashback ali da viagem. E como a viagem começa com a partida de Portugal, direto ali da Praia do Restelo, é a hora em que aparece o Velho do Restelo, é o episódio do Velho do Restelo. Esse personagem que não tem nome, é só velho mesmo, né? Porque ele é um personagem tipo e simbólico. A velhice dele é a representação de uma mentalidade envelhecida, que não compreende a importância das navegações para a grandiosidade de Portugal. E o que é que o Velho do Restelo faz? O que o estereótipo de uma pessoa velha faz? Reclamar da mocidade. Ele vai dizer que a motivação daquela viagem é o desejo de glória, a cobiça, o desejo de mandar, de ter poder. E ele continua falando sobre como investir nisso é acabar com a família portuguesa. Veja só você como ele faz isso. Durante a equitação da vida, sante de desamparos e amperas. Desamparos porque os homens morrem, as famílias, as esposas, os filhos ficam sem aparo financeiro. E as mulheres vão terminar tendo outros relacionamentos, os homens também viajando por aí. Sagaz, consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Se as navegações consomem o dinheiro da nação, acabam com a economia. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, chamam-te elevada. Sendo dina, toda vez que aparecer dina, a gente é digna. Sendo, na verdade, digna você, né? De infames, desprezíveis, vitupérios, insultos. Chamam-te glória soberana, nomes com que se o povo néscio engana. Nomes com que se engana o povo néscio, o povo tolo. Pô, fazem aí uma propaganda dizendo que isso é flama e glória pra enganar o povo. E aí ele vai continuar fazendo questionamentos sobre quais são os desastres que você ainda pretende levar para estes reinos, para essa gente, e por aí vai. O que que acontece com o velho recheio do nada? Ele fica lá reclamando na praia enquanto o navio vai embora. Depois de um tempo, ninguém mais está no navio escuta as palavras dele. E é assim que termina o canto quarto, para começar o canto quinto com a navegação em si. Esse é o último canto narrado pelo Vasco da Gama. E o início dele é bem descritivo, porque a gente vai acompanhar basicamente a lista dos locais que vão sendo vistos pelos portugueses no caminho pelo mar. Então eles saem desde Lisboa e vão fazendo um checklist. Passam pela Ilha da Madeira. Cheque, né? Ilha da Madeira é território autônomo de Portugal até hoje. Passam por Cabo Verde. Cheque, né? Cabo Verde foi uma colônia portuguesa. Passam por Guiné-Bissau, cheque, outra colônia também de Portugal. Passam por Serra Leoa, pela Foz do Rio Congo, que fica ao norte de Angola. Angola, outra colônia portuguesa. Passam pela Ilha de Santa Helena. E aqui eu tenho que comentar, gente, que foi na Ilha de Santa Helena que Napoleão se exilou nos últimos anos de sua vida. E era de lá que os líderes da Revolução Pernambucana de 1817 queriam mandar trazer Napoleão para ser o primeiro presidente do meu país, Pernambuco. É isso mesmo, é séria essa história. A Revolução Pernambucana de 1817 decretou a independência de Pernambuco. Pernambuco virou um país e queriam que o primeiro governante deste país fosse Napoleão Bonaparte, importado ali direto da Ilha de Santa Helena. O ego do pernambucano não é conhecido por ser o maior ilhinha reta do planeta à toa. Existe um motivo para isso. Voltando para a viagem do Vasco da Gama. Em algum trecho, ali entre a Ilha de Santa Helena e a cidade do Cabo, lá na África do Sul, os navegadores portugueses vão ter dois fenômenos assustadores que eles vão presenciar. O primeiro é o fogo de Santelmo, que explicando diretamente assim para você, é um fenômeno elétrico que gera luz e aí se pensava que era um fogo sobrenatural, é uma luz azulada por conta de descarga elétrica no ar. E o segundo fenômeno que eles viram foi uma tromba d'água, que é esse tufão que pode virar uma coluna de água dependendo de como se desenvolvem os ventos. E aí imagina, você está num barco de madeira, vela, sem radar, sem comunicação por rádio e dá de cara com essas coisas. Mas esses são os sustos menores, porque logo depois o que acontece é o encontro com o gigante Adamastor, outro dos episódios de maior relevância em Os Lusíadas. O gigante Adamastor é um personagem da mitologia clássica que Camange reaproveita aqui, transformando ele na personificação do Cabo das Tormentas. Ele vai se apresentar como uma figura disforme, horripilante, com a boca preta, dentes amarelos, todos surgem de terra, e ele surge tomando satisfação, que é esse povo ousado que está tentando passar aqui pelos meus domínios, fazendo um monte de ameaças aos portugueses que ficam aterrorizados. E olha só uma dessas ameaças que ele vai fazer. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança. Ou seja, ele espera tomar vingança de quem o descobriu. E não se acabará só nisto o dano de vossa pertinência e confiança. Ele promete mais danos daqueles que ele vai infligir agora. Antes em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que o meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Se ele está conseguindo deduzir a verdade, que vão vir outros navios portugueses todos os anos, ele deseja se vingar de todos com males piores que a morte. Acontece que nada acontece com os navios portugueses. Vasco da Gama vai vencer o medo, interpela o gigante, perguntando quem é você. E aí, meio que o gigante vai se distrair, falando sobre como é que ele virou esse cabo das tormentas e encurtando a história. Ele era um titã apaixonado por Tétis, a nereida mãe de Aquiles. Ele tentou se casar com ela, que não queria nada com ele, montou uma armadilha. Ela marcou um encontro. E quando ele acha que conseguiu agarrá-la, era uma ilusão. E Júpiter o arremessou ao fundo do mar e o transformou no cabo das tormentas. Enquanto o gigante vai contando como é que ele ainda sofre por causa de Tétis, os portugueses passam e nada acontece com eles. E aí, na sequência, o Vasco da Gama vai contar como é que eles chegaram a Sofala, que é uma província de Moçambique, que foi colônia de Portugal, na qual eles foram bem recebidos. Sofala não é a ilha de Moçambique, é no continente. E chegar lá foi uma salvação para eles, porque eles já estavam numa situação muito calamitosa. Olha só o que o Vasco da Gama conta. Corrupto já e danado mantimento. Podre e condenada estava a comida. Danoso, que provoca dano, e mal ao fraco corpo humano. E além disso, nenhum contentamento, que sequer da esperança fosse engano. Eles não tinham nem mesmo a ilusão da esperança para dar alguma alegria. Mas olha como ele vai continuar esse pensamento, mostrando a bravura dos portugueses, exaltando o caráter deles. Cres tu que se este nosso ajuntamento não for alusitano, que durara ele tanto obediente e porventura a seu rei e a seu regente? Se não fosse em português, essa missão já tinha virado um notim, eles já teriam se rebelado e abandonado a vontade do rei. Então o Vasco da Gama vai continuar falando sobre como muitos morreram por causa de escorbuto. Ele vai descrever ali, ele não usa o nome, mas ele descreve a doença. E o canto vai terminar com a narrativa enaltecendo os próprios portugueses, afirmando que Ulisses e Enéas não ousaram ver os mares pelos quais os portugueses navegaram. E Camões vai aproveitar para falar sobre a importância da poesia e da educação para a poesia, falando como César, Alexandre e todos os grandes antigos estimavam poesia e como faz falta que os novos grandes militares e governantes não apreciem e não saibam fazer poesia, pois sem elas os seus feitos acabam não tendo a palavra que honra adequadamente as memórias dessas obras grandiosas. Se as declarações evidentemente não são exentas, Camões está ali lembrando ao rei a importância dele como soldado poeta, incentivando o rei a querer ser como César e Alexandre, o que significa que ele deveria apreciar a poesia. E assim esse poema que Camões está reclamando para ele agora. Chegamos então ao fim do canto quinto, que significa que a gente é a segunda metade do livro. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, recomendar o canal e se você não foi inscrito, se inscrever. Bora continuar. No canto sexto, a narração volta para o narrador épico que vai relatar os presentes dados pelo rei de Melinde para a tripulação de Vasco da Gama. Comida e um piloto que sabe chegar à Índia. Esse piloto existiu de verdade, gente, ele se chamava Malemo Kanna. Enquanto os portugueses retomam a viagem, a narração corta para Baco, que decide que agora não adianta mais tentar influenciar pessoas, ele vai apelar direto para as figuras que podem mandar no mar. Ele vai até o palácio de Netuno para persuadir Netuno a ajudá-lo. E, gente, nessa parte tem toda uma descrição enorme e super detalhada do palácio de Netuno e das divindades marinhas todas, porque vai rolar um concílio ali do mar. Netuno vai dizer, peraí, deixa eu conversar aqui com os meus. E acaba que todo mundo topa e Netuno vai lá ajudar Baco, mandando os ventos, os quatro ventos para criar uma tempestade furiosa e acabar com a armada portuguesa. E aí que os portugueses estão lá, está de noite, eles estão se mantendo acordados contando histórias. E aí conta-se, por exemplo, a história dos doze de Inglaterra, que é uma história meio lenda, meio verdade, de doze cavaleiros da corte de Dom João I, que foram lutar em duelo contra doze cavaleiros ingleses para defender a honra de doze damas da Inglaterra. Enfim, um rolê danado. E eles estão nessa quando a tempestade vem. Os quatro ventos furiosos a manda Netuno por instiga ali de Baco. E aí, gente, é um desespero, até que, claro, o Vênus entra no jogo. Lembra que eu disse que tem uma relação entre as ondas e os ventos? Então, o Vênus manda as nereidas darem tapa no visual, irem lá, lindas, seduzir os ventos. E num instante que eles vêm, elas lá estão lindas, eles param de soprar nos navios para ir namorar as ondas. E assim, finalmente, no canto sete, os portugueses avistam Calicúte, porque, gente, vão namorar as nereidas e... Acabou. Canto sete começa com a comemoração. O Portugal conseguiu o seu grande feito. E Camus, ele vai mandar um Luiz Pecto para todo mundo da Europa. Começando pela Alemanha, depois para a Inglaterra, depois a França e a Itália. Ele sai fazendo a explosa de todo mundo. Começando por quem virou protestante. Depois, esses dois inúteis aí que não fazem nada pela fé, né? A França e a Itália. Aí, ele ainda joga uma para a Grécia, porque deixou, entre aspas, a Turquia, que a muçulmana faz o que bem entende ali, em certos territórios. E tudo eu, aqui nessa Europa, para manter as coisas como devem ser, por sair aí para semear de Cristo a lei e dar novo costume, novo rei, nesse caso aqui para o pessoal aqui da Índia, né? Dá para ir. Você tem mais. É porque a gente está aí para ser imperialista e subjulgar todo mundo mesmo, tá? Depois desse momento orgulho de ser português, o narrador retoma a ação. Vasco da Gama vai mandar um tripulante desembarcar para avaliar a segurança do local. E esse cara vai conhecer Mofunsaide, que é um louro, sendo que esse rapaz aqui, ele sabe falar castelhano. Vai ser por ele que os portugueses e nós, os leitores, ficamos sabendo como é que é a terra, a sua história e seus costumes. Vai ter todo esse preâmbulo aí para retomar a ação com o aparecimento do Catual, que é o primeiro ministro do Samorim, o governante daquele reino que eles estão. Catual se aproxima dos portugueses, o nosso interesse, a misalha, vai ser recebido por Vasco da Gama no navio. Ele entra no navio para conhecer melhor os visitantes. E no canto seguinte, o canto oitavo, a gente tem a história portuguesa que vai ser contada por meio de várias pinturas que vão ser descritas e apresentadas para o Catual, lá, pinturas dos aposentos oficiais do navio. E aí você vai falar sobre os símbolos de Portugal, mais uma vez você fala da memória de Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal. Celebram-se os feitos de heróis que não foram reis, como o Nuno Álvares Pereira, uma figura central para a vitória de Dom João I na guerra de sucessão de Dom Fernando. E toda essa história impressiona muito o Catual, mas não de maneira positiva. Ele fica ali maquinando um jeito de tramar contra os portugueses e acaba recebendo a ajuda de duas figuras. feiticeiros, a palavra que a obra vai usar, a serviço do rei, que tentam fazer traduções sobre os portugueses e assistindo a traduções. Cuidado! E um desses vai ser manipulado em sonho com um barco. O oi sumido, né? Chegou ele aqui de novo. No dia seguinte, esse sacerdote e os outros vão instigar o Samorim, o governante, a entrar em conflito com os portugueses. E ele fica bem dividido porque ele tem a esperança de um acordo comercial. Começa a rolar uma fake news dizendo que, olha, eles não representantes de rei coisa nenhuma, eles são piratas, não servem a rei nenhum, eles querem saquear tudo aqui. Mas aí o Vasco da Gama consegue ser atendido pelo Samorim, ele se defende das acusações. E o governante indiano topa o tal acordo comercial ali com o Vasco da Gama, topa vender ali especiarias pra eles. Mas aí vem o Catual e ele aprisiona o Vasco da Gama, toma ele como refém, mandando que as mercadorias portuguesas sejam trazidas pra provar que eles vêm em missão de comércio. A tripulação entrega todas as mercadorias ali como resgate do Vasco da Gama, e aí nesse canto nono, elas são colocadas à venda no mercado, mas ele proíbe elas de serem compradas por qualquer habitante lá. Porque a gente vai descobrir que o Catual ele tá esperando chegar em embarcações de Meca pra lutar contra os portugueses. E aí quanto mais tempo eles demorarem, só que Monside vai descobrir o plano e ele alerta o Vasco da Gama. E aí começam a fake news nos navios portugueses, de que o pessoal que tava no mercado com as mercadorias portuguesas foram aprisionados. E aí o próprio Vasco da Gama vai pegar alguns comerciantes indianos no porto pra fazer de refém e trocar pelos supostos presos. Eles são comerciantes importantes e aí realmente o Catual vai liberar as mercadorias portuguesas, o pessoal que tá lá no porto é liberado. Vasco da Gama solta os mercadores, mas não os tripulantes dos barcos em que eles estavam. Ele vai levar esse pessoal de refém e aí ele vai ter a prova pra mostrar pro rei que ele esteve na Índia. Ele vai levar esses prisioneiros e leva especiarias. Pimenta, noz moscada, cravo e canela. E ele leva também o Monside, que é fã de Portugal e quer ir pra Europa. O canto, gente, vai terminar com Vênus dando o presente da vitória pros portugueses. Ela cria a tal da Ilha dos Amores, que ela povoa de ninfas apaixonadas. E os portugueses atracam lá, vão fazendo várias descobertas sobre as delícias da ilha, eles começam a caçar e tal, e de repente eles começam a encontrar essas ninfas apaixonadas e aí vai rolar todo um momento ali meio erótico, meio não, bastante erótico, desses amores dos portugueses com as ninfas. E, finalmente, finalmente, chegamos ao canto décimo, o último. Tetis a Nereida, ela entra em cena em um banquete oferecido aos portugueses e ela vai cantar as profecias de Proteus sobre os feitos futuros. Proteus, gente, é um deus marinho que tem esse dom da profecia do futuro, tá? E esse é o jeito que o Camões tem de preencher o intervalo entre a viagem do Vasco da Gama e o ano em 1572, quando ele terminou a obra. E esse também é um elemento que vai ser incorporado nas epopeias que vem depois dos Lusíadas. A partir daqui sempre vai ter uma personagem feminina que vai fazer previsões do futuro. Depois de falar todas essas previsões, Tetis leva o Vasco da Gama, especificamente ele, para cima de um monte e lá surge essa esfera. E esse é o momento do maior maravilhamento, a maior revelação de toda a obra, porque Camões vai revelar o funcionamento do universo na concepção dele. Na obra de Camões, o mundo, gente, ele vai ser feito por 11 camadas celestiais e uma região elemental. Então, essa esfera é formada de várias camadas. As camadas exteriores são as camadas celestiais, que são feitas por quatro camadas que estão fora do céu visível. Uma delas, o empírio, é o paraíso, para onde vão as almas. Sete camadas são do céu visível, estão ali os astros, que são visíveis ao olho nu, desde a Lua até Saturno. E depois, na camada elemental, a gente vai ter uma camada de fogo, mais dentro ali, uma camada de ar e depois o globo terrestre formado por água e terra. E aí, o Vasco da Gama vai ver todo o globo terrestre e vão ser reveladas para o Vasco da Gama todas as terras que vão ser encontradas depois da viagem dele. E, depois disso, o Pétis vai dar uma expulsadinha de leve nos viajantes. Até aqui, portugueses, concedido vos é saber-lhes os futuros feitos, que pelo mar já deixais sabido. Virão fazer barões de fortes feitos. Agora, pois, portanto, que tenhes aprendido, trabalhos que vos façam ser aceitos às eternas esposas efermosas, as esposas formosas, bonitas e eternas, as ninfas, que coroas vos tecem gloriosas, podei-vos embarcar, que tendes vento e mar tranquilo, pera pátria amada. Embarcar para a pátria amada, porque vai ter vento e mar tranquilo. Então, agora que vocês sabem desses feitos futuros, que esses barões vão fazer para que eles possam ser aceitos também das esposas eternas, para que eles também tenham esse prêmio aqui da Ilha dos Amores, e aí essas esposas eternas estão tecendo coroas para eles, é uma forma também de falar ali da poesia, da celebração dessa memória, desses futuros barões que virão. Então, está na hora de vocês irem embora, tá? E assim foram, cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram, sempre desejado. Entraram pela foz do Tejo, ameno, e a sua pátria e rei temido e amado, o prêmio e glória dão porque mandou, e com títulos novos se ilustrou, se tornou ilustre esse rei. Finalmente terminou a narração, mas calma que não terminou o poema ainda. Lembra? Depois da narração tem o epílogo, que começa com os versos famosos, não mais, não mais, usa, que é Camões dizendo, chega, já deu, bora encerrar. Encerrar porque, vai dizer ele, que está cantando para gente endurecida, gente que não valoriza Portugal. Com os versos seguintes, né, ele vai fazer muitas críticas à falta de patriotismo dos portugueses de seu tempo, ele vai dar uma série de novos conselhos ao rei, e vai terminar com basicamente gente, em qualquer coisa estamos aí, mas é um qualquer coisa estamos aí camoniano, então ele é chique, olha só. Pera servir-vos, braço às armas feito. Então tem um braço feito para as armas, para poder servir você, né? Pera cantar-vos, mente às musas. Eu tenho a mente dada às musas, dada à poesia. Só me falece, só me falta ser a voz aceito de quem virtude deve ser prezada. Se me isso o céu concede o vosso peito, né, se o peito do rei conceder isso, dira a empresa de ser cantada, voltar a ser cantada, como a pressaga mente vaticina, conforme a mente que produz presságio. Já adivinha que haverá essa empresa, olhando a vossa inclinação divina. Eu estou aqui olhando a inclinação divina que o senhor tem, seu rei. E eu estou prevendo que você vai fazer essas grandes empresas, esses grandes feitos. Ou fazendo que mais do que a Medusa vista, a vossa tema o Atlante. Ou feito, vai sim, fazer com que o Monte Atlas tenha mais medo de ver Dom Sebastião do que a Medusa. Ou rompendo nos campos de Ampelusa os mouros de Marroco e Trudante. Ou derrotar nos campos de Ampelusa os mouros de Marroco e Trudante. E para você entender essa história do Atlas, o Atlas é a colilheira do Atlas que fica no norte da África e pega justamente o Marrocos. A minha já estimada Ileda Musa fico, que, fico certo, que em todo mundo de voz, sobre voz, cante. Tenho certeza que a minha musa vai cantar alegremente para você em todo mundo. De sorte que Alexandro em voz se veja, então se veja como você é parecido com Alexandre o Grande, sem a dita de Aquiles, sem inveja. E você não vai ter inveja à sorte de Aquiles, porque você vai ter um poema contando os seus grandes feitos. Está aí um cara que sabe vender o peixe dele. E ele conseguiu, né, gente? Porque Dom Sebastião mandou pagar um salário vitalício para Camões. E depois disso, ainda por cima, quando Dom Sebastião, seis anos depois, resolveu fazer grandes feitos, foi fazer o quê? Foi combater os muçulmanos? E onde? No Marrocos. E aí você já sabe, né? Deu tudo errado. Dom Sebastião desapareceu em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibi. E por causa disso, Portugal entra numa crise dinástica tão séria que vai viver o seu pior pesadelo desde Dom Afonso Henriques, desde a fundação. Perde a independência para Castela, virando um reino unido com a Espanha, a União Ibérica. Isso acontece dois anos depois da morte de Sebastião, em 1580, que é o ano da morte de Camões. E o ano que também marca o fim do classicismo em Portugal. Acabou Camões, acabou o classicismo em Portugal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Se você não curtiu ainda, deixa aqui o seu like. E se você chegou até o final, comenta lá embaixo. Deixa quieto, Sebastião, para saber que você chegou até aqui, até o fim. Obrigada pela companhia. Um beijo. E até a próxima.